O que tal, pessoal? Acabou de fechar aqui um escravo de maçoura, maravilhoso, que é a gente fazendo som, tá? Vou cantar uma música maravilhosa agora, uma homenagem ao trânsito, que vem cá, que é o horário de lunch, né? Então, a música principal, maravilhoso, que é passando agora, é o que é o meu forte, meu filho, 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 meu filho... Olá, olá... As miliastes, o meu filho... Enquanto mais vocês lhe podem nadar... Meu Deus, nossa Como é difícil a pessoa parar, principalmente quando você mora em uma casa onde tem milhares de pessoas Uma aqui, outra ali, outra cá, outra aqui embaixo Estão sempre me requisitando pra fazer coisas pra elas Imagina se eu fosse uma empregada doméstica numa mansão O que teria de cachorro bonito pra mim querer pentear? Se eu mal consigo pentear meu cabelo, pentear cabelo de cachorro, imagina Mas só se pentear um cabelo de rinocerante do que eu tirar minha careca e vender meu cabelo na esquina O futuro vai ser o tráfico de cabelos A gente não pode mais bombear, né? As pessoas hoje em dia não querem mais saber de passar coisas que elas não gostam Tipo carros, né? Não gosto de usar um carro e passar pro meu amigo Vai que o estofamento tem algum cheiro estranho devido aos gases em excesso Que às vezes é preciso expelir Às vezes eu gosto de passar um pouco de spray no meu querido banco do carro Mas não é de costume Imagina, você tá lá, né? Você tá lá caçando pokémon Daí chega um cara atrás de você e diz assim Ó, isso aqui é um assalto Me passe a sua imaginação porque eu preciso dela Aí nesse momento você já pensa A minha imaginação Como você sabe a senha da imaginação? Eu tenho que trocar a senha do meu canal de imaginação, né? A gente tem que aprender O nosso cérebro é um grande amontoado de... O nosso cérebro é um encanamento em formato assim de gelástico, né? Se a gente pegar uma bicicleta e pegar um com uma roda de caminhão Aquela... A ossada da roda de caminhão Com certeza a gente vai ter um excelente disco pra gravar nossas músicas, né? No futuro a gente não vai ter esse negócio de tecnologia A gente vai voltar A gente tá vivendo uma era da montanha em declínio, né? A gente tá vivendo no topo do Everest Mas já tá meio que faltando oxigênio Então, ó Mais fácil a gente descer o morro, né? Toma aqui um décimo, primeiro andar Dá pra gente viver excelente Era uma vez uma jovem Que ela queria morar no último andar do prédio Só que ela tinha uma diversidade muito grande Que eram os malditos pombos que queriam entrar na casa dela Aí o que ela fez? Ela colocou uma rede, né? Ela colocou uma rede Que o gato dela todo dia arranhava e tentava se jogar Aí você pensa, pô, esse gato deve ser louco Mas não, ele quer fazer amizade com as pombas Imagina você aí, ao invés de usar um drone Utilizar uma pomba e um gato Pra poder jogar bolas de pelos na cabeça Daqueles que querem ser jogadores de futebol Não conseguem Nada melhor do que uma bela cabeceada Não é mesmo? Uma boa caridade Você jogar uma bolinha de pelo na cabeça da pessoa Vai ficar uns pomponzinhos bonitinhos E pode ser que seja uma nova tendência Futurista Lógico Futurista em tudo isso Não vou dizer que eu não fui Porque, ó Não tá na hora de parar O botão pausa É utilizado de uma maneira que você pode Dizer que o bambu é melhor do que uma boa É, não gosto do bambu Acho bonito Mas eu prefiro usar rashi O cara vai lá no sushi, né? Chega lá e pede um peixe Quando vê, de repente, não chega um peixe Chega só o arroz Aí você pensa, pô, por que eu não fui Sendo um restaurante Você tem esse restaurante só de arroz? Ah, não, não tem, né? Agora a gente não A gente tem que montar uma galeria de arte Só de desenho de arroz Aí as pessoas têm que comer na horta Que foi desenhada A gente assiste O jogo é o seguinte Você tem que assistir Provar o que há de mais essencial Não tenho comida Não tenho fogo Mas tenho uma geladeira E uma câmera Que me filma O quanto eu quiser Falar de besteira É Estávamos pensando Em montar uma espécie de câmera aqui Tá bom? Pra quando a gente tiver que fazer um mergulho Estilo Harry Potter A gente vem com tudo E isso aqui abri É Por isso que o Harry Potter fez sucesso Ele usava a carreira de aeroporto Que eu logava uma coruja Combinou tudo Não pode combinar os mesmos departamentos A gente tem que criar uma rede Uma loja Onde a gente coloca Um piso laminado aqui Um pote de terra E tudo isso Vai virar Como é que se chama? Uma grande para Tudo começou assim Tudo começou em uma grande loja de construção O mundo Só evoluiu Porque as lojas de construção Ainda são uma espécie de fantasia ilimitada Era uma vez um jovem Que estava sonhando em se formar em engenharia Mas ele descobriu que o 3D Era muito melhor do que qualquer coisa neste mundo Se você somar todas as coisas que você fez na vida Desde pintura de quadro Desde a construção de carrinhos ali Quando você era criança Você vira um multi-universal O que foi acontecer com esse menino? Ele resolveu deixar aquela vida de garoto de tapete Garoto de tapete Que fica sentado em casa Usando negócios de computador E tudo que ele fazia Era baseado nisso Aí ele foi para o mato Decidiu passar uma temporada no mato Fazer um curso de escoteiro E ele acabou sentando no chão E descobrindo que a grama é muito mais macia Que o tapete Ficou viciado na grama Péssima ideia Eu ter focado nas gramas Por que eu não foquei nos bufês? É mais fácil você sentar Numa tábua de bufê Do que você sentar Num tapete O tapete tem ácaro E muitas vezes ele é derivado de animaizinhos E se o mundo acabar? O que a gente vai fazer? E se não tiver mais vacas Não tiver mais seres com pelo A gente vai sentar na borracha Vamos pegar o plástico É, a gente vai ter que pensar no futuro Ah, a gente vai ter que pensar no futuro Como é que vai ser se a gente vai sentar No futuro a gente vai pegar os pneus E a gente vai simplesmente detonar eles em mil pedacinhos E montar como um quebra-cabeça e formar um tapete Não tem outras Aí o jovem aconteceu com ele Ah, eu simplesmente incorporei ele E continuei a história